Olá, vamos ver como é que fica a previsão para hoje, segunda-feira, 4 de abril de 2022, em todo o território brasileiro. No sul do Brasil, nuvens bastante carregadas entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nuvens associadas à atuação de uma massa quente, úmida, bastante instável, combinada ao padrão de ventos nos médios e altos níveis. Por isso, a condição de instabilidade permanece durante todo o dia de hoje em parte do sul do Brasil. Na região norte, calor, alta umidade do ar e o padrão de vento em altitude também favorece a formação de nuvens carregadas. Já na grande área central do Brasil, que pega grande parte da região centro-oeste, sudeste, parte do interior do nordeste, poucas nuvens associadas à presença de uma massa de ar quente e seco. As chuvas, como nós comentamos, ficam concentradas principalmente entre o norte do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, onde há chance de temporagem no dia de hoje. Os acumulados podem superar os 60 milímetros em algumas localidades nas próximas 24 horas. No norte do Brasil, as chuvas ficam concentradas entre o Amazonas, Pará e Amapá. Pode chover forte por lá, justamente, as chuvas associadas ao calor, a alta umidade do ar e ao padrão de vento em altitude. No nordeste do Brasil, as chuvas ficam concentradas entre o centro-norte do Maranhão, Piauí e Ceará e chove de forma mais fraca na faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte e o litoral da Bahia. Já no sudeste do Brasil, pouca chuva, alguma chuva aí mais fraca entre São Paulo e Rio de Janeiro, mas as chuvas diminuíram aí bastante, principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde as chuvas provocaram grandes transtornos nos últimos dias. Na região central, temperatura bastante elevada, pouca chance de chuva e umidade do ar baixa, principalmente em Goiás, Distrito Federal e interior de Minas Gerais.